Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bip, bip Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambé Bip, bip Quero buzinar o Calhambé Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que eu estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com uma cara de malvado Calhambé, bip, bip Buzinei assim o Calhambé E logo uma garota fez sinal pra eu parar E no meu Calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o Calhambé, bip, bip O boto quis andar no Calhambé Bip, 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 bip E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que eu estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do carango fui gostar do Calhambé Bip, bip, bip Quero conservar o Calhambé Bip, 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 bip Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhambé, bip, bip Meu coração ficou com o Calhambé, bip, bip, bip Bip, 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 bip E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do carango fui gostar do Calhambé E o Calhambé, bip, bip Quero conservar o Calhambé, bip, 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 bip Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhambé, bip, bip Meu coração ficou com o Calhambé, bip, 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 bip Bip, bip, bip